Aprender sempre, primeiro ano, ensino fundamental, matemática, volume 3, aula 5, o tempo da viagem. Aula 5, o tempo da viagem. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos explorar informações apresentadas em um calendário. Número 1. Vamos encontrar no calendário algumas informações sobre o tempo que Tiago e Luísa ficaram no sítio de seus avós. Tiago e Luísa chegaram ao sítio de seus avós no dia 12 de julho, no período da manhã, e foram embora no dia 26 de julho, no início da noite. Observe o calendário do mês de julho de 2020 e marque os dias em que eles ficaram no sítio. Então, aqui nós temos o calendário e vocês vão marcar com o lápis de escrever os dias que eles ficaram no sítio. Letra A. Em que dia da semana eles chegaram? Letra B. Qual dia da semana foi 22 de julho? Letra C. Quantos domingos há no mês de julho? Letra D. Quantos domingos eles passaram no sítio? Número 2. Quando chegaram em casa, Tiago mostrou à Luísa o calendário de agosto de 2020 e pediu para ela responder algumas perguntas. Letra A. Ele pediu para ela localizar o segundo domingo do mês e marcar com um X esse dia. Faça isso você também. Então, vocês vão localizar aqui no calendário do mês de agosto o segundo domingo do mês e vão marcar com um X. Letra B. Letra B. Tiago pediu para a irmã escrever a data que corresponde ao terceiro sábado desse mês, indicando o dia, o mês e o ano. Faça isso você também. Então, vocês vão localizar o terceiro sábado do mês e vão colocar neste espaço. Letra C. Em seguida, Luísa escreveu a data, 25 de 8 de 2020, e pediu para Tiago dizer em que dia da semana isso ocorrerá. O que ele respondeu sabendo que ele acertou? Vamos lá? Então, aqui nós temos o calendário do mês de julho. Na primeira linha, nós temos os dias da semana. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e o sábado. Quando que eles chegaram? Eles chegaram no dia 12, tá certo? E quando que eles foram embora? Eles foram embora no dia 26. E aí, estava pedindo para a gente fazer o quê? Para a gente marcar os dias que eles ficaram no sítio. Então, eles ficaram todos estes dias no sítio. Olha o tanto de tempo que eles ficaram no sítio dos avós. Deve ter sido uma delícia, não é mesmo? Então, vocês vão marcar também com lápis de escrever ou com lápis de cor os dias que eles ficaram no sítio, tá certo? Então, a gente acabou de marcar. Eles ficaram todos estes dias no sítio. Agora, letra A. Em que dia da semana eles chegaram? Então, olha só. Que dia da semana eles chegaram? Eles chegaram no dia 12. Dia 12 é um domingo. Letra B. Qual dia da semana foi 22 de julho? Vamos localizar lá no nosso calendário? Achamos o dia 22 de julho. Dia 22 de julho foi numa quarta-feira. Então, vocês vão escrever quarta-feira. Letra C. Quantos domingos há no mês de julho? Vamos contar juntos? Então, aqui, domingo. Vamos contar. Um, dois, três, quatro. Então, vocês podem colocar o algarismo 4 ou escrever por extenso. Quatro. Letra D. Quantos domingos eles passaram no sítio? Então, olha só. Eles chegaram no dia 12. Já foi um domingo. E foram embora no dia 26, segundo domingo. Dia 19, terceiro domingo. Eles ficaram, então, três domingos. Vocês podem colocar o algarismo ou escrever três. Número 2. Quando chegar em casa, Tiago mostrou à Luísa o calendário de agosto de 2020 e pediu para ela responder algumas perguntas. Então, na letra A, ele pediu para ela localizar o segundo domingo do mês e marcar com um X. Então, aqui, nós temos os dias da semana. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Então, aqui, nós temos um, dois. Então, nós achamos o segundo domingo do mês. Nós vamos fazer um X no dia 9, que é o segundo domingo do mês. Letra B. Tiago pediu para a irmã escrever a data que corresponde ao terceiro sábado desse mês, indicando o dia, o mês e o ano. Então, agora, nós vamos aqui observar sábado. E ele quer o terceiro sábado. Vamos contar juntos. Então, aqui, nós temos um, dois, três. O terceiro sábado é o dia 15. Então, nós colocamos dia 15. E nós estamos no mês 8. Olha só, o primeiro mês do ano é janeiro. Depois, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto. Agosto é o oitavo mês do ano. Então, nós colocamos aqui 8. E nós estamos no ano de 2020. Letra C. Em seguida, Luiz escreveu a data 25 de 8 de 2020 e pediu para Tiago dizer em que dia da semana isso ocorrerá. E ele acertou. Então, vamos procurar o dia 25 no nosso calendário? Olha só, o dia 25. O dia 25 caiu numa terça-feira. Olha só. Então, vocês vão escrever terça-feira. Muito bem. Observem e façam a correção. Fim da nossa atividade. Obrigada por assistir. Beijos!